A milésima agroindústria a receber o certificado de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, e executado pela EMATER, é de Roque Gonzalez, nas missões. Nossa equipe foi até lá conhecer a história de uma família que encontrou na fabricação de melado a oportunidade de manter-se unida e de permanecer no campo com geração de renda e qualidade de vida. Agroindústria Familiar nº 1000. Apresentar este certificado tem um significado especial para a família Schroepfer. Ele foi recebido pelas mãos do governador do estado, José Evo Sartori, do secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, e do presidente da EMATER, Claire Kuhn, durante a Expo Inter. Reconhecimento de um trabalho conjunto da família com assistência técnica e extensão rural. Então o fato aqui pode ser muito singelo, muito simples, poderiam ser outros que estariam no lugar de vocês. Eu tive uma experiência de prefeito de 8 anos em Cachimor Sul, eu tive uma agroindústria que fechou. Mas em compensação nós conseguimos criar umas 15, 20. Isso tudo sabe como é que é? É leite, é no queijo, é no tomate, é nisso, é nas frutas, é no aproveitamento de suco, é no aproveitamento de uma coisa, e tudo tem que ter qualidade e tem que ter aspecto sanitário preservado. De volta à propriedade, o produtor Carlos Schroffer, ou Carlito, como é conhecido, acompanhado da esposa e do filho, conta sobre a trajetória até o reconhecimento. A gente começou há dois anos atrás, em 2015, quando o Anderson resolveu ficar em casa, trabalhar com nós em casa, e a gente foi buscar informações através de matéria. Mas o melado já faz parte também da história da família? Sim, faz parte, a gente sempre fazia, no caso, para consumo próprio. E sempre, desde que a gente aprendeu a trabalhar, desde pequeno, na família, sempre era feito para consumo próprio. Mas daí, no momento que ele decidiu ficar, a gente resolveu partir para um comércio daí, um pouco mais, assim, expandir, só que daí não dava mais para a gente trabalhar como a gente trabalhava, em fundo de quintal, como a gente buscou, construir um pouco melhor, fazer uma construção dentro das normas, buscar certificação, porque é uma questão de alimento para a gente poder fornecer segurança para o pessoal que consome o nosso produto. E por que você decidiu ficar aqui com a tua família e seguir com esse empreendimento? O que foi que mais te motivou? É, o gosto de trabalhar aqui, com a Cana do Açúcar e filho único também. Esse estudo foi ajuntando para poder ficar aqui. Tá certo. E o que tu planeja de agora em diante, que as coisas estão se encaminhando? O que é que tu pensa? É, algumas coisinhas mais para fazer, e construir uma família também. Mas, indo mais ou menos assim, tá bom. Estar inserida em um contexto de políticas públicas favoráveis e de assistência técnica facilitou a caminhada da família até a consolidação da agroindústria. A gente, quando a gente foi para montar, o primeiro lugar que a gente procurou foi a ematéria. Porque a gente aqui, a gente sabe trabalhar, mas você não sabe buscar as coisas, onde que estão as cores. E a ematéria... Facilita o passo a passo. É, facilita o passo a passo. Em primeiro lugar, a agroindústria, para que ela aconteça, precisa ter na ponta um agricultor. Um agricultor, e eu sempre digo, além de agricultor, um empreendedor, que tem alguma visão, alguma ideia. E que é o caso dessa agroindústria, engenho velho, no caso do Carlito. E aí nos procurou, junto à Imaterna. E aí a gente começou um trabalho de elaboração de planta. Enviou essa planta para o setor competente da saúde. Essa planta foi aprovada. Da mesma forma, nós colocamos o filho dele no centro de treinamento em bom progresso, para fazer o curso de boas práticas. Então ele organiza os POPs internos da agroindústria, a questão sanitária toda. E juntamente a gente foi encaminhando, dentro da política pública estadual, do programa de agroindústria, elaborando os diversos caminhos. A questão tributária, as alterações no bloco de produtor, que precisava fazer. A questão do QNAI, a questão sanitária, que foram as licenças sanitárias. Enfim, todas as licenças necessárias, que são facilitadas bastante para esse programa estadual de agroindústria. E hoje, num período de dois anos, que para qualquer empreendimento é um período curto, eles chegaram assim no topo do sucesso do empreendimento deles, que é pequeno, mas que é o que atende as necessidades da família. A garantia de termos um investimento através da assistência técnica, extensão rural por parte da Imater, na propriedade rural, gerando alimentos de qualidade e agregando valor, principalmente colocando lá a instalação de uma agroindústria, vai dar as condições para que o jovem tenha rentabilidade e cuide do seu próprio negócio. Eu tenho dito que o melhor emprego do mundo é sedor no seu próprio negócio. A agroindústria, a agricultura hoje, ela pode fazer com que as pessoas tenham rentabilidade, pois a população mundial a cada dia aumenta e essa população precisa de alimentos. E principalmente, a cada dia, para evitar doenças no futuro, alimentos de qualidade, alimentos com quantidade também suficientes para suprir toda essa demanda que aumenta a cada dia no Rio Grande do Sul, no país e também mundialmente. Com o certificado na mão e a Família Unida, os próximos passos já são planejados. A ideia não é aumentar em tamanho a nossa agroindústria, mas sim botar mais qualidade, ficar do jeito que ela está, só adequar mais algumas coisas que faltam, que nós temos que fazer para botar mais qualidade ainda. E não precisa ser um negócio muito grande para a gente ter ideia. A gente quer manter ela só entre a família, porque se nós, no caso, expandir mais, nós vamos ter que pegar a mão de obra que não é da família. Para viabilizar os planos, a família passa a contar também com a inserção no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e executado pela IMATER. Legenda Adriana Zanotto